Eu acredito que eu não sou o único educador financeiro ou pessoa que fala de finanças no geral que você acompanha pela internet, até porque hoje existe um número muito grande de influenciadores, educadores, analistas que falam sobre investimento nas diversas redes sociais. Eu até gosto de fazer uma piada falando que se eu bato o carro numa árvore caem 10 educadores financeiros em cima de tantos que existem no mercado. E todo esse pessoal, apesar de algumas diferenças individuais que podem existir ou metodológicas, acabam trabalhando para a mesma empresa indiretamente. Indiretamente, que eu digo, é porque ajuda essa empresa, mas não são pagos por ela. Isso acaba virando uma grande força para essa companhia. E no episódio 6 do Viver de Ações, será essa empresa que eu colocarei na minha carteira. E aí, pessoal do Você Mais Ico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar você que acompanha o Você Mais Ico que no dia 7 de agosto, 5 da manhã, eu abro inscrições para a 22ª turma do meu curso de educação financeira, o Viver de Renda. Um curso onde eu tenho a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, dinheiro, funcionamento do mercado e transformar essa pessoa em uma investidora de verdade capaz de montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países ao investir aqui no Brasil e também no exterior. Tudo isso com suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. E para fazer parte da lista de pré-inscrição e receber mais informações do que ao Viver de Renda, há um link aqui na descrição, basta se cadastrar lá para ficar informado sobre o curso. Agora, voltando ao vídeo, eu vou começar esse Viver de Ações de uma maneira diferente. Primeiro, eu vou abrir a minha carteira, para isso eu vou lá no My Profit, para que a gente possa ver o que aconteceu desde o último vídeo, Viver de Ações 5. Estou aqui na parte das ações, nós temos aqui as 6 posições que eu tenho em carteira, somando um total de R$ 261.884. Eu vou agrupar aqui em minha categoria. Nós vemos que são basicamente 4 categorias. Eu tenho dois bancos, que somam 38% do portfólio aproximadamente, duas empresas de saneamento com 30%, uma de papel e celulose com quase 16% e uma elétrica com 15,5%. Se eu vou aqui na parte de posição detalhada, nós veremos a contribuição de cada um desses papéis para a rentabilidade da carteira. Vendo aqui na carteira, na parte da contribuição para a performance, os maiores ganhos vieram das duas empresas de saneamento. Copasa, CSMG3 e Sanepar, a Unity, Sanepar11. Copasa subiu mais de 40% desde que entrou, Sanepar subiu 24,3%. Entraram, inclusive, no mesmo dia na carteira, foram os primeiros ativos que eu coloquei na série. Depois nós temos Bradesco, com uma subida de 21,66%. Comprei a Bradesco 3, a ordinária. Klabin 11, com uma subida de 21,46%. E, por último, o Banco ABC 4, que subiu apenas 3,17%. E Transmissão Paulista, que foi a última entrada na carteira, se eu não me engano foi no Viver de Ações 4, no 5 eu não comprei nada, que está subindo aí 1,63%. Inclusive, sob o Banco ABC, vai ser uma subscrição do banco, não apareceu na minha tela ainda e saindo. Vou dar uma olhada se vale a pena ou não acompanhar a subscrição para não ter minha posição diluída, né? Porque senão eu acompanho a subscrição e continuo com o mesmo número de ações e de um número maior, então acabo sendo menos dono dessa empresa. E aqui abaixo a gente tem o desempenho do portfólio de 18,23%. Mas para olhar o desempenho, eu prefiro vir nessa aba aqui da minha rentabilidade. Até porque aqui nessa aba eu vejo o impacto dos dividendos. Na aba anterior eu estava vendo apenas o preço atual em comparação com o meu preço médio, mas várias dessas empresas já pagaram dividendos para a minha carteira, que é a próxima informação que nós veremos aqui. Mas quanto à rentabilidade, a carteira rende desde fevereiro, quando ela começou a ser criada, 20,17% contra 13,98% do IBOV, que é o seu benchmark, que é a referência com a qual eu comparo o desempenho da carteira, contra 2,13% da inflação, 12,15% do IFIX e 4,23% do CDI. Ou seja, aqui no Viver de Ações, assim como aconteceu no Viver de FIIs, a gente está ganhando do benchmark em si da carteira, mas também de todos os benchmarks que nós temos listados. Se a gente olha aqui o quadro do desempenho gráfico, a gente vê que desde o começo, praticamente, nós estamos com desempenho acima do principal benchmark da carteira, que é o Ibovespa. E de quase todos no final, né? Só no comecinho que estava perdendo ali para IPCA e CDI. E agora indo para o painel de proventos. Aqui nós já temos novidades. Lembrando que no painel já aparece aqueles proventos que estão programados, mas ainda não foram pagos. E a novidade é que nós tivemos Sanepar, Copasa e o Banco ABC divulgando juros sobre capital próprio, os JCPs. Sanepar divulgou JCP no valor de R$0,90 por unit. Se eu descontar os 15% de imposto, já que o dividendo é isento de imposto, mas juros sobre capital próprio não são, pagam 15% recolhidos na fonte. Então, o que eu vou receber é 0,7655, e aí vai centavos por unit. Isso vai me gerar no total R$1.377,98 de proventos, que Sanepar vai me pagar numa data que ainda será definida. O Banco ABC também divulgou o JCP de 0,836, tirando os 15% da 0,71 centavos, arredondando. E vezes a posição que eu tenho no Banco ABC, eu vou ganhar R$1.279,08. E Copasa tem seu juros sobre capital próprio no valor de, arredondando aqui, R$0,34. Se eu tiro os 15%, vai dar 0,288 alguma coisa. No total serão R$576,15. ABC e Copasa irão pagar em agosto, que estendeu bastante a tabela que vocês veem na tela. E esses pagamentos que entram em agosto, que deram uma inflada nessa barra, levando meu Will John Cost no mês, a bater o recorde da carteira, em 1,66. Lembrando que o Will John Cost é o que eu vou receber de proventos contra o preço que eu paguei na minha carteira, que agora já está, na média, uns 20% maior, como a gente viu anteriormente. E se você gostou de como as informações aparecem aqui da minha carteira, essa plataforma My Profit, ela foi criada por um aluno meu, Rodrigo Poveron, da turma 10 do Viver de Renda. E a gente tem uma parceria com o cupom de desconto aqui no canal. Você pode assinar utilizando o cupom PERIN10. Essa também é a plataforma que eu uso para consolidar a par de imposto de renda, geração de DARF, contabilização de prejuízo, para que eu possa abatê-lo para os futuros, e também realizar minha declaração de imposto de renda todo ano. E eu estou muito satisfeito com esse desempenho que nós tivemos até agora, mas estou pouco satisfeito com o tamanho da carteira e a concentração, porque afinal de contas são apenas 6 nomes. E eu quero ter algo em torno de 10 nomes, não quero passar disso. Até explico o racional matemático por isso lá no Viver de Renda, mas eu quero ter em torno de 10 nomes. De modo que ainda faltam 4. Depois disso, para um nome entrar, muito provavelmente eu vou ter que tirar algum outro que já está no seu preço justo, já andou demais, está caro comparado aos seus pares, algo assim. E pensando em um novo nome para carteira, até porque no último Viver de Ações eu não comprei, eu vou aproveitar essa bolsa andando de lado para colocar o que talvez seja a melhor ação da bolsa, mas como todo mundo sabe que ela é muito boa, ela também é cara e bem diferente do perfil de empresa que eu coloquei até agora dentro do meu portfólio. E nós veremos isso na hora de dar uma olhada nos indicadores dela. Mas pegando o desempenho da bolsa, depois que ela bateu ali nos 120 mil pontos, ela deu uma leve queda, não foi tanto assim, e está meio que andando de lado nessa região. E pode ser que a bolsa venha e corrige mais, é totalmente normal, a bolsa sobe caindo e ela também cai subindo. Mas tendo em vista o que aconteceu no mercado, não me surpreenderia a bolsa passar dos 120 mil pontos. Porque desde o último Viver de Ações para cá, nós tivemos a reunião do Conselho Monetário Nacional, que tem lá o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, decidindo não mexer na meta de inflação em termos de patamar, ela continua para os próximos anos em 3%, mas mexendo na questão de como você vai perseguir essa meta. Não mais em ano-calendário, mas de forma contínua. E se você tem uma forma contínua de perseguir a meta, você deve ter menos movimentos muito agudos, subidas muito fortes da Selic. Além do que, a gente já está vendo também o mercado precificando corte de juros na próxima reunião do Copom, que termina no dia 2 de agosto. Até colocando aqui na tela, talvez vocês se lembrem do último vídeo onde eu mostrei as opções de Copom. Naquela época, mais ou menos 30% do mercado acreditava que em agosto a gente poderia ter mais uma manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75. Agora, apenas 10% do mercado acredita nisso e a discussão já está muito mais em como é que vai ser esse primeiro corte. 0,25, 0,5. Se a gente olha até o boletim Focus, que nessa segunda sai com os dados coletados na última sexta, nós também tivemos novidade. Porque olhando aqui o patamar para a Selic, no final de 2023, há quatro semanas o pessoal apostava em 12,5. Então veja que já havia uma expectativa de queda de 1,25 pontos percentuais. Há uma semana estava em 12,25, ou seja, 1,5 pontos de queda até o final do ano, e agora está em 12. Então o pessoal já coloca que a Selic deve cair 1,75 até o final de 2023. E se a gente olha a expectativa para 2024, ela está igual à da última semana, mas 0,5% abaixo da expectativa de quatro semanas, com uma Selic em 9,5. Ou seja, nesse espaço aí de basicamente um ano e meio, caso o Focus esteja certo, a gente está falando de 4,25 pontos percentuais de queda nos juros. E é lógico que o mercado já se adianta a isso, mas se você olha a expectativa de juros, não está ainda em Selic em 9,5 lá no final do ano. Isso aí é o copom. O pessoal que coloca dinheiro nas suas ideias está colocando ainda Selic em 10, alguma coisa. Sendo que, geralmente, nós subestimamos tanto ciclos de aumento quanto ciclos de queda dos juros. Como assim subestimamos, Bruno? Vamos voltar aos dados do boletim Focus lá no começo de 2021. Nós tínhamos uma Selic em 2%, o boletim Focus do começo do ano falava que no final teríamos uma Selic em 3%. A Selic acabou acima de 9%. Da mesma forma, quando lá na era Temer a gente começou o corte de juros de 14,25 e foi baixando a Selic até a época da pandemia, ninguém imaginava, no Brasil, uma Selic de 2%. Poxa, mas a pandemia forçou muito a barra, tá? Então você volta para antes da pandemia, final de 2019. A Selic estava em 4%. De modo que a gente subestima tanto a subida quanto, geralmente, subestima a queda. E eu não vou arriscar em que patamar a Selic vai ficar. Eu acho que a melhor maneira de você perder sua reputação na internet e tentar fazer esse tipo de movimento, prevendo o preço de dólar, de juros, IPCA, é muito difícil. E justamente por ser muito difícil, eu acho que esse dado aqui provavelmente vai estar errado no tempo. Ou vai ser mais alto ou vai ser mais baixo. Dificilmente vai ser exatamente esse dado. Mas o ponto é que se for mais alto, eu acho que a bolsa ainda está muito barata. E ela aceita muito desaforo. Afinal, se a gente pega preço-lucro do Ibovespa, está na casa de 5%, sendo que a média é uns 14%. Agora, se a gente estiver subestimando novamente e for mais para baixo do que a gente pensa, a gente pode ver um movimento explosivo em bolsa. E nessas horas, muita gente vai procurar a renda variável. E lógico que muitas empresas são beneficiadas com isso. É mais gente querendo comprar suas ações, mais demanda para a mesma oferta de papéis deve fazer com que os preços subam. Mas tem uma empresa que é muito mais beneficiada que as outras com esse movimento, que é a própria bolsa, a B3, que é listada em bolsa pelo código B3SA3. E não só com a procura por ações, mas também por fundos imobiliários, pelos próprios títulos públicos, já que aquela taxa de 0,2 também vai para a B3, por um monte de fundos e também produtos financeiros que não são listados, mas são registrados na CETIP, que faz parte da bolsa. Cresceu muito de popularidade nos últimos tempos os fundos CETIPados. Mas eu não gosto, tá? Eu acho que cresceu muito porque ele acaba dando uma comissão boa para o agente na hora de vender, não tem liquidez, ele consegue controlar o preço. Enfim, é um outro assunto. Eu não acho que é um bom produto. Falta bastante transparência. Mas o pessoal está comercializando muito isso. E isso está registrado na CETIP, então também é ganho para a B3. Sem falar daquilo que eu comentei no início do vídeo. Porque se você pega as empresas no geral, um dos maiores custos que ela tem, e é de fato um custo que se não acontecer, geralmente termina em menos receita, é o investimento em marketing. Eles alocam muito capital em marketing, porque afinal de contas, aquilo consegue atingir as pessoas e traz clientes para a empresa. Você tem até uma métrica que avalia isso, que é o CAC, o custo de aquisição do cliente. Se, por exemplo, eu gasto mil reais para impactar mil pessoas sob um certo produto, mas dessas mil, apenas uma vira o meu cliente, e ele vai e compra o viver de renda por um custo de três mil, o que acontece é que eu tive um custo para trazer um cliente de mil reais, esse foi o meu CAC, um CAC bem simplificado, estou colocando só o gasto com tráfego, tem também equipe envolvida nisso, ferramentas, e no final ele me gera três mil. Tem empresa que gasta mil e no final o cliente vem e gera quinhentos, ou seja, é uma iniciativa que se repetir idade eterna, quebra a empresa, de modo que as empresas estão o tempo todo buscando diminuir o seu CAC, diminuir o custo que elas pagam para adquirir um cliente novo. Ou, quando elas não conseguem diminuir esse CAC, elas têm que tentar aumentar o que o cliente vai gerar de receita para a empresa. E eu acho que é aí que a B3 tem um grande diferencial, porque afinal de contas, a B3, ela até vai ter lá um custo com o CAC que ela coloca, mas quem paga o CAC da B3 sou eu, é o Thiago Nigro, é a Natália Arcuri, são todos educadores financeiros, o pessoal de casa de research. Se eu faço um vídeo aqui montando uma carteira de ações, de fundos imobiliários e você vê, caramba, aqui eu vou ter menos volatilidade, mais rentabilidade do que na renda fixa, pelo menos é essa a expectativa, e começa a investir para alcançar os seus objetivos futuros, talvez eu não ganhe nada com isso e tenha o custo com a minha equipe para te mostrar essa mensagem e no final você vai e começa a investir e o ganho vai para a B3. Agora imagine todo esse exército de educadores financeiros, de casas de research, de analistas, pessoal da Fintweet, todo mundo falando de investimento o dia inteiro, de modo que uma hora você se rende e você começa a investir, talvez nenhuma dessas pessoas ganhe dinheiro com isso, você não compra o produto de ninguém, mas no final você está dando dinheiro para a B3, porque comprou título público, o 02 vai para eles, porque está comprando ações, ETFs, opções, BDRs, porque você prefere investir no exterior por aqui ao invés de investir lá fora, eu prefiro investir lá fora, até posso falar que eu sou um funcionário rebelde da B3, porque não estou gerando tanto para eles quanto poderia gerar se eu preferisse investir internamente para ter exposição ao exterior, mas de todo modo o custo deles com isso é zero e tem bastante receita entrando e muito mais nos períodos em que a renda variável tem um melhor desempenho, o que até é possível de ver através da divulgação dos últimos resultados da B3, então pegando umas informações que eu pincei de lá, nós vemos que no primeiro trimestre a receita da B3 comparada por exemplo a 2022, ela acabou menor, porque afinal de contas a renda variável principalmente ela se mostrou menos atrativa, com menos gente negociando a B3 ganha menos emolumento, taxa de liquidação, então acaba tendo menos receita, mas basta que a renda variável volte a ficar atrativa e para isso a renda fixa tem que ser menos atrativa com as quedas de juros por exemplo, para que mais pessoas venham a negociar em bolsa, e essas pessoas podem passar anos como investidores, eu sou cliente da B3 há 17 anos, até porque eu não tenho outra opção no Brasil, a B3 é um monopólio, não tem outra bolsa, vira e mexe surgem iniciativas de empresas menores querendo competir, mas é muito difícil, é muito complicado, não há estímulo para que as corretoras se liguem em outra bolsa que não seja a B3 aqui no Brasil, de modo que a competição que ela enfrenta é mais externa e está se blindando muito bem dessa competição através dos BDRs e dos ETFs que são oferecidos aqui no mercado, dando exposição ao investidor nacional. E aí é lógico que com todo esse diferencial, sendo a única capaz de prover esse serviço, não dá para esperar que B3 seja barata. E vamos dar uma olhada nos indicadores para que você entenda por que eu estou falando isso. Se eu vim aqui na parte dos indicadores da B3, ela tem um perfil diferente das outras empresas que eu coloquei em carteira até então, porque várias delas eu comprei por um preço abaixo do valor patrimonial, e B3 negocia quatro vezes seu valor patrimonial, eu acho que nenhuma delas estava com preço lucro acima de 10. E B3 negocia 20 vezes o seu lucro dos últimos 12 meses, sendo que, mesmo assim, ela está abaixo da sua média histórica, chegou a negociar 36, 32, 30 vezes. Então, é uma empresa que tem os seus indicadores de valuation mais esticados. Só que também é uma empresa que cresce muito agressivamente. Veja a receita aqui, o CAGR, Compound Annual Growth Rate, dos últimos 5 anos, aumentando 22,44 por ano. Se você pega o do lucro, aumentando até mais, 26,59. Se eu uso o indicador que o Peter Lynch gosta, um PEG Ratio, que é diferente desse PEG Ratio que a gente vê nesse site, ele dá menos de um. Esse é um indicador bem interessante, eu gosto dele, falo dele no Viver de Renda, novamente eu lembro, que a gente vai abrir a turma 22 no dia 7 de agosto, e eu sempre gosto de observar para as ações da minha carteira. E dentro das posições que eu tenho, a B3 teria um dos melhores PEG RATios. Além disso, você olha, margem líquida, extremamente alta, ela tem uma boa rentabilidade sobre o seu capital investido, então vale a pena até para a empresa se endividar, por exemplo, a juros baixos, não nesse momento de juros atuais, para investir e conseguir rentabilizar mais. Só esse ROI aqui que engana um pouco, porque essa rentabilidade sobre o patrimônio líquido, você está pagando bem caro nesse patrimônio líquido no final das contas. Só que eu acho que vale a pena pagar caro nessa empresa pela qualidade que ela tem. E desde que ela não deixe de ser um monopólio aqui no Brasil. Se realmente surgir uma outra bolsa para competir forte com o B3, aí o negócio muda de figura. Ah, besteira, né? Eu vi uma entrevista onde fulano de tal diz que a competição nos torna melhores, né? Fulano de tal está dando entrevista porque o negócio está vivo ainda apesar da competição. E quem está colhendo a entrevista do cara que quebrou por conta da competição? Então é balela isso de que a competição nos torna melhores, né? Ela é obrigado a te fazer menos preguiçoso porque senão você pode quebrar. Mas competição, a regra ela come margem das empresas. É isso que acontece. E por isso, vale dizer, a competição é ótima para o cliente. Mas ela não é boa para a empresa em si. Afinal de contas, ela vai ter que diminuir a sua rentabilidade. Vai ter que se tornar mais eficiente na marra. É o que acontece, por exemplo, no varejo. Se você tivesse uma única varejista monopolista, a margem não seria aquela margem ridícula. Agora, como tem varejo pra caramba e tem uma Amazon que espreme até o mínimo a margem, chegando inclusive no braço do varejo não dá lucro, dá lucro em outras áreas, no varejo ela pode tomar prejuízo, aí fica muito difícil competir. Então, sendo monopolista, ela consegue manter uma margem alta. Se esse monopólio acabar sendo quebrado, essa margem tende a diminuir. E o único ponto que talvez desabone B3 na carteira em comparação a outras posições que eu já montei é a questão dos dividendos. Porque eu peguei empresas que têm um bom pagamento de proventos. E se você olha aqui nos últimos 12 meses, o dividend yield da B3 está em 2,63, bem abaixo do que a gente viu na carteira. Mas a questão é que pagar proventos não é a única forma pela qual uma empresa pode gerar retorno para o seu acionista. E B3 está usando muito uma forma que ela é particularmente popular no mercado americano, porque lá os dividendos são tributados. Então o pessoal paga menos dividendos e faz mais recompras de ações. E a B3, ela recomprou bastante no ano de 2022. Indo para o site da B3, você pode ver isso, aqui eu estou no site de relação com investidores, em proventos e recompras, eu já abri a aba aqui, nós temos aqui o histórico de proventos e a recompra de ações. Em 2022, isso aqui está em bilhões, veja que foram quase 3 bilhões de recompra. O que em termos de volume é muita coisa, a gente pode comparar isso com anos anteriores, se você volta para 2021, veja que arredondando foram 1,3 bilhões, se você vai para 2020, 885 milhões. Ou seja, comparado com 2020, o volume financeiro recomprado pela B3 foi três vezes maior. Falamos de um volume de 3 bilhões para uma empresa que vale hoje 84 bi. Então isso daí é uns 3 pontos, alguma coisa, pontos percentuais a mais de valor gerado, meio que de um provento escondido. E que inclusive pode vir a pagar muitos proventos, porque veja que indisponibilidade, aqui ela tem 14 bi, dinheiro suficiente para pagar toda a sua dívida bruta, e ainda sobra aí uns 3 bilhões. Veja que a dívida líquida da empresa, ela é negativa. E dá para ficar o dia todo aqui esmiuçando, porque eu particularmente acho que B3 é uma boa empresa, afinal de contas ela tem uma série de barreiras e diferenciais competitivos, mas eu não sou o único que tem a sua opinião no mercado. E como muita gente pensa a mesma coisa, ela é negociada a múltiplos mais altos do que outras empresas que eu tenho em carteira, é um perfil diferente daquele que eu estava pegando até então. Mas, eu acho que é uma diferença que vai agregar dentro do meu portfólio. Por isso que eu vou fazer agora é entrar no home broker e comprar B3. Já estou com o meu home broker aberto aqui, coloquei B3 na lista de ofertas e aqui na boleta. Veja que o spread entre a melhor oferta de compra e de venda é de só um centavo, é uma empresa muito líquida em bolsa, e vou dar a ordem para comprar. Então, coloco aqui, comprar mais ou menos o que eu tenho comprado das outras, cerca aí de 40 mil, um pouco menos do que isso. Vou dar essa primeira ordem de R$2.500, depois eu compro mais uma quantidadezinha só para chegar nos R$39 mil. Então, coloco minha assinatura eletrônica e a ordem está dada. Agora, é esperar executar, tem muita gente comprando aqui por R$14.89, então vou entrar no final da fila, mas acredito que ao longo do dia a ordem vai ser executada. Mas essa informação fica para o próximo Viver de Ações quando eu consolidar a carteira e mostrar tudo que a gente tem lá dentro e também o desempenho. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscrevam no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.